Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente, iniciando o vídeo aqui com um Corsa Krasik de ano 2001. Vamos lá, gente, vamos mostrar para vocês. Então, gente, Corsa Krasik aí, 2001. Então, gente, é um Corsa Krasik aí de 2001, um ano. É básico, tá, gente? Ele é básico, o ar-condicionado dele precisa colocar gás e a correia, né? E não tem direção hidráulica. Então, o carro é um carro básico. Carro básico. A pedida, 11.500. 11.500 é a pedida. Telefone para contato é no DDD 87, é o 999653647. Falar com o Juscelino. Falar com o Juscelino para estar negociando esse Corsa Krasik. O carro está com os pneus bons, gente, que dá para rodar bastante, tá? Vamos dar o giro. Sem espaço aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ok? Então, vamos mostrar aqui o interno. Então, gente, a pedida é 11.500, tá? Corsa Krasik básico de ano 2001. Pedais, vocês viram aí, o volante, câmbio. Vou mostrar aqui os bancos. Os bancos traseiros. Então, gente... Os interessados, entre em contato e fala aí com o Juscelino. Vamos aí para o próximo veículo. Ok, rapidinho. Aqui, gente, iniciando aqui com a Palio Kenny, de ano aí 2014. Motor 1.6, tá, gente? Com 105 km rodado apenas. 105 apenas km rodados. 35.000 é a pedida, tá, gente? 35.000 é a pedida. Telefone para contato. É no DDD 81, é o 999154484. Ok, gente? Falar com o Valdir. Falar com o Valdir, tá, gente? Falar com o Valdir, tá, gente? Então, gente, aqui, dando um giro aqui no Palio. 2014, motor 1.6. 105.000 km rodado, tá, gente? 35 é a pedida. Vamos dar um giro aqui, ó. Vamos mostrar agora o interno, gente, dessa Palio Kenny. É um carro completo, tá, gente? Aqui, ó. Controle de vidros aqui. Pedais. Volante. Os bancos estão ok, gente. Estão os bancos novos, ok? Apoio de cabeça aí para os três ocupantes, passageiros. E, gente, aqui, ó. Câmbio. Está ok. Então, é isso aí, gente. Mais uma vez aí, deixando o contato. 35.000 é a pedida para você estar negociando essa Palio Kenny. DDD aí, 81 é o 999154484. Falar com o Valdir. Valeu, gente. Vamos seguindo para o próximo veículo. Gente, o próximo veículo aqui é a Saveiro. O amigo pediu para esconder a placa. A Saveiro de ano aqui, ó. 2013. Deixa eu dar um giro aqui. Toda documentada. Pedida 2013 é o ano, gente. Aqui, ó. Motor 1.6. Motor 1.6. 50.000 é a pedida, tá, gente? 50.000 é a pedida. É cabine estendida, gente. Essa é a Saveiro. Cabine estendida. Está com pneus novos, que eu já estou vendo. Vamos dar um giro aqui, ó. 50.000 é a pedida. 2013 é o ano. Gente, eu fico repetindo porque ao final do vídeo a turma ainda fica perguntando, tá, gente? Então, é bom ficar repetindo, decorrente do vídeo, ficar repetindo para que vocês não percam aí as informações do carro, tá? Então, eu vou deixar o contato, ó. DDD 81 é o 989-34-4108. Você fala com Arnaldo, é o proprietário desse veículo, tá, gente? E é a Saveiro 2013, cabine estendida. Está com vidros escuros, ok? Então, eu vou mostrar aqui o interno dessa Saveiro. Vou mostrar aqui os pneus, gente. Olha aqui, ó. É um pneu praticamente novo, né? Um pneu novo. É um carro completo. Controle de vidros elétricos. Elevação aí, ó. Alavanca de elevação do banco. Tranquilo. Relaxa. Aqui, ó. Os bancos. Apenas um detalhezinho aqui. Aqui, ó. Os bancos. Então, aqui atrás, ó. Como vocês estão vendo, cabine estendida. Tem um espacozinho atrás, né? Ali, ó. Tem um espaço atrás. Aqui, volante, ok. Está ok o volante. Câmbio, ok. Vamos lá. Está com um somzinho. Então, é isso, gente. Os interessados, entre em contato aí com o amigo aí, Arnaldo. Através do telefone, DDD, 81, é o 9, 89, 34, 41, 08. Falar com o amigo Arnaldo. 50 mil é a pedida, viu, gente? Motor aí, 1.6. Preço a combinar ainda. Tá, gente? Tem um preço. Alerta ele aqui. 50 mil, mas tem um preço aí a negociar, né? É um preço negociável. Então, os interessados, liga aí e entre em contato com o amigo. Aqui, gente. Eu estou com um Fiatzinho aqui, gente. Diana aqui, ó. 94, a pedida é 11 mil. 94, a pedida é 11 mil, gente. 11 mil, você fala aí no telefone, DDD, 81, é o 9, 9, 8, 08, 8, 9, 11. Falar com o Bruno, tá, gente? 11 mil é a pedida. É um carro básico, quatro portas, Fiatzinho. Está com pin de reboque, como vocês estão vendo. Ok, gente? Aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o interno do veículo. Então, gente, aqui o interno desse Fiatzinho. 11 mil é a pedida, gente. Aqui, ó. Bancos. Ok. Olha lá. Com câmbio. Ok. Câmbio ali, ó. Então, é isso aí. Os interessados, entre em contato aí e fala com o Bruno. 11 mil é a pedida. Valeu e até o próximo vídeo, gente.